Tua voz me desfaz, me faz caminhar Por onde os meus medos não me deixariam ir Tua voz me encoraja, me faz buscar a Ti O mal desconhecido, Tua vontade, eu quero viver Anseio por Ti, anseio por Ti Por isso eu vou caminhar sobre as águas E vou me entregar em Teus braços E vou me derramar aos Teus pés Até que sejas tudo em mim Tua voz me desfaz Coraja, me faz buscar a Ti O mal desconhecido, Tua vontade, eu quero viver Anseio por Ti, anseio por Ti Por isso eu vou caminhar sobre as águas E vou me entregar em Teus braços E vou me derramar aos Teus pés Até que sejas tudo Quando minha fé desfalecer Eu olharei para Ti O Teu amor é o que me traz paz Quando minha fé desfalecer Eu olharei para Ti O Teu amor é o que me traz paz Eu olharei para Ti Vou caminhar sobre as águas E vou me entregar em Teus braços E vou me derramar aos Teus pés Até que sejas tudo em mim